Nosso amor Sonhos reais Vem sempre o amanhã Vem nos braços do sol Nossos medos e receios Se resume em paz Se saciar um anel Temos muito mais Se refletir no azul do céu Quando fazemos amor O desejo e a procura O suor e a formosura Uma límpida mistura De amor O sonho vem pra boca E soa natural Fortalece o anseio de brigarmos Até o final Sentimos Que então Valeu Nosso amor Ora estou Nosso amor Ora estou Rude ao vento dos areais Areais Ora estou A bailar No mar de sonhos real Vem sempre o amanhã Vem nos braços do sol Nossos Nossos medos e receios Se resume em paz Se saciar um anel Temos muito mais Se refletir no azul do céu Quando fazemos amor O desejo e a procura O suor e a formosura Numa límpida mistura De amor De amor O sonho vem pra boca E soa natural Fortalece o anseio de brigarmos Até o final Sentimos Te busque então Valeu 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 Valeu, 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 valeu